Ei povo do Cangasso na Literatura, vai acontecer o primeiro simpósio do Cangasso na Literatura de 17 a 21 de maio de 2021. Esse evento é em comemoração aos 4 anos do programa O Cangasso na Literatura aqui no Youtube, que está apagando velhinha dia 18 de maio. Nós teremos palestrantes incríveis de vários estados até fora do país, viu? E sorteio de livros raros, cada noite sorteio de livros raros e na sexta-feira nós teremos a exibição do filme A Última Semana de Lampião de 1986, um filme totalmente inédito na sua íntegra aqui no Youtube. Então vamos lá, divulga isso por favor, às 19h, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vou ficar muito feliz em estar com vocês aqui, brincar com vocês. Valeu gente, tchau! Esse é o Cangasso na Literatura e fiquem com o nosso programa de hoje. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião O meu trabalho é violar e nesta voz sou desempregado Amigos do Cangasso na Literatura Hoje a gente começa, estamos retornando às atividades de estrada E nós vamos começar hoje fazendo uma coisa bem interessante Vocês vão ver no decorrer de alguns programas Sobre antes e depois aqui do Meio Estado do Sergipe Só que antes de algumas cidades, eu gostaria de vocês se inscreverem, obviamente, no canal Mas tem algo que nós vamos fazer Que nós já estamos meio que segurando um tempo Para a gente fazer E eu comecei aqui, ontem, a dar uma analisada A primeira coisa que eu fiz foi aqui no Google Você vem aqui a estrada, 235 Chega em Areia Branca Quando chega na cidade de Areia Branca Ao invés de passar direto aqui na 235 Tem uma antiga estrada Aqui, ó Tem uma antiga estrada Que era uma antiga estrada que ia para Laranjeiras Aqui, ó Ele vem por aqui Vem por aqui Laranjeiras E aí eu fui mexer aqui em alguma coisa Justamente para tentar chegar Existe uma igreja do Antigo Engenho Que é a igreja de Jesus Maria José Tem a capela de Jesus Maria José Que fica no lado sul da BR-235 Quando passa a soltar as ruínas Que era uma igreja muito bonita Ali é a capela e existe a igreja do Antigo Engenho E aí eu fui tentar pelo Google Encontrar uma localização Encontrar a localização dela Aqui Eu cheguei até perto Mais ou menos onde ela Onde ela está Saindo daqui Então eu vou sair daqui Vou mostrar a estrada antiga Que liga no caso Areia Branca E Laranjeiras Que a gente vai para Laranjeiras também Mas vamos pela estrada antiga E antes da estrada antiga A gente chega O mais próximo possível Da igreja E a gente vai lá tirar umas fotos E mostrar para vocês Assim A beleza arquitetônica Que está Que é essa igreja Em algumas fotos antigas Você vê A beleza dela Eu não sei como ela está hoje Não sei como ela está hoje Mas eu acho Eu acho Que dá para Chegar nela Tranquilamente Viu? Valeu Amigos do Cangasso na Literatura Já estamos na estrada Aqui era a antiga estrada Que ligava Itabaiana Laranjeiras Inclusive Eu vou deixar aqui na descrição Um vídeo fantástico Que é de Zé Almeida Bispo Obrigado aí Almeida Por ter me cedido 5 episódios Neninho está assistindo também Todo mundo está assistindo Que a história O primeiro foi sobre o gado Os vaqueiros O segundo sobre A questão das minas Aqui da Serra de Itabaiana Que está ali A Serra de Itabaiana A majestosa serra Então aqui era A antiga estrada Antes da construção Da BR-235 Era por aqui Que ia para a capital Pode ver aqui Olha Era por aqui Que ia Para a capital Então o que é Que nós estamos buscando hoje Nós estamos tentando Encontrar A antiga igreja Do engenho Eu acho que o engenho Nem sei se tem mais Parte do engenho Antigo Que é a igreja De Jesus Maria e José Porque tem a capela De Jesus Maria e José Que fica lá Na BR-235 Quando você passa Só tem a frente dela Ela já está caída E No lado de cá No caso Aqui perto Dentro do Canavial Aqui no Vale da Cotiguiba Já dentro Do município de Laranjeiras Dizem que existe Essa igreja No mato E a primeira informação Que nós temos É que tem uma ponte Aqui A gente chega até a ponte É uma das últimas pontes Antigas Da época Do ciclo do gado É uma ponte Antiga de madeira Eu quero mostrar ela Ver se eu consigo mostrar E filmar ela Para vocês verem Se vocês gostam De ver os detalhes E aí dizem Da ponte Quando chegar nessa ponte De madeira Aí volta E aí tem uma estrada Quando chegar Na primeira Ou na segunda curva Quando a curva Faz a curva Ele tem Uma mata E é justamente Essa mata A nossa ideia É que essa mata Que a gente Chegue na Na entrada Da Da mata E dê para ver Pelo menos A torre da igreja Oba Dê para ver A torre da igreja Se ela já caiu A gente só vai ver Ruínas E vamos tentar procurar Por quê? Porque ontem Eu comecei a olhar Todo o trecho No Google Earth Aí o que foi que aconteceu Dentro dessa mata Tem uma parte Eu vou deixar até um print Aqui para vocês verem Dentro da coisa Ela tem uma mancha escura Dentro da mata Aí eu vou Vamos tentar chegar Até essa mancha Eu sei mais ou menos Isso Eu não gosto Tente de fazer mapa Eu gosto No tato mesmo Vocês gostam também Vocês lembram Da Capela Encantada Eu vou deixar Parte 1 e parte 2 Da Capela Encantada Também para vocês Outra coisa Quando a gente fala Assim Assista os programas Da descrição É porque é um complemento Para esse Porque aí vocês ficam Ah por que não fez isso Por que não fez aquilo Mas nós já deixamos Aqui na descrição Então Vamos lá Olha os canaviários Aqui Do Vale da Cote Guiba Os canavial Lembra o cabeleiro Lembra que vai estar chegando O livro cabeleiro O canavial tem tudo a ver E aqui já Olha que riqueza brava Mês de maio Aqui já No São João Já está Em bonecada No São João Já dá para comer Mês Olha a raia do povo Não é gente Não pode roubar não Valeu Tchau E corta Então amigos Chegamos aqui Como é alto Então a referência Que nós tivemos Só passa um caminhão A referência Que nós tivemos É chegar aqui Na ponte Voltar E pegar A primeira estrada A direita E chegar lá No mato E ver se a gente Encontra a igreja Lembramos que Na década de 20 Sebrão Sobrinho José Sebrão de Carvalho Sebrão ou Sobrinho Ele veio de carro Vou botar até Umas fotos aqui Para vocês verem Que lindo Ele veio de carro Justamente nessa Primeira estrada aqui Vem de Aracaju Para cá Para Itabaiana Eu vou mostrar A vocês aqui Vamos lá gente É um trator Vindo Valeu gente Corta E a gente De lá a gente Começa a gravar Na entrada do mato Valeu Olha Olha Então gente Chegamos aqui Na entrada Do antigo engenho De Jesus Maria José De longe Já deu para ver A torre da igreja Realmente ela não caiu Só que tem um grande detalhe Nós não trouxemos faca Não trouxemos nada Para se defender Nem um pedaço de pau E muito O pessoal fala Que tem muita jiboia Aqui Quando a gente passa Na pista Na BR-235 De vez em quando Tem uma morta Que vai passar E o carro mata Tem cobra Tem jaguatirica Tem um monte de coisa É bem fácil A gente encontrar Alguma coisa desse tipo Aí no caminho Mas Somos fortes Somos Destemidos Neninho É que fica incentivando Essas coisas Eu fico só em casa Querendo ficar Na sombra Água fresnina Vamos para o meio do mato Para ver se a gente vê jiboia E encontra uma igreja Perdida no meio do mato Né? Então se inscreva no canal E mandar um abraço Para Eutime Carvalho Eutime Ó Estamos de volta No meio do mato Pode deixar Neninho Que eu vou Eu vou na frente Olhando Se houver alguma coisa Eu paro e aviso Sério mesmo Que é É Pesado mesmo É só que a gente está De bota De calça Parei de ir para esses lugares De sandália E de bermuda Aqui é a região Do vale do rio Cotiguiba Que é naviais Eu soube que Uma usina Vai Reformar Essa igreja E espero que reforme mesmo Porque ela é Maravilhosa Olha Nossa Nossa Eu não sei se é a casa grande Geralmente Casa de engenho Tem né? Essas palmeiras Imperiais Não sei se ela ficava aqui Sei que ela não existe mais Não sei se ela ficava aqui Ouvir? Escutou um negócio Diferente? É coisa É urubu voando E urubu voando? É que nem urubu tem Bora, bora Dinha Estou faltando rio É E aí E aí E aí E aí e o barro desse tipo de jeito não tinha morto E aí Só sobe em dezembro É Tá seco né Então gente ó Ainda não me recuperei Totalmente Da Covid né No caso não sente de Nem do organismo Cabeça não tá boa o corpo Cansado mas eu precisava Uma hora ou outra eu precisava sair né Pra gravar E a gente não sabe O que vamos encontrar lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem como entrar não ali Na igreja aqui já Não tem como entrar Claro que tem E coisa mais linda, Neninho? Olha só. Caramba. Vou tentar dar a volta. Vou pegar ela de frente. Vou pegar um rio. Ah? Vou pegar um rio. Ok. Ok. Olha, que lindo. Eita. Rapaz. Vamos tentar chegar perto. Não tem como não, Neninho. Olha só, Neninho. Obrigado. Obrigado. Vamos tentar derrotar. Não tem? Rapaz, que coisa mais linda, velho. Maribune. Tem não. Então, gente, chegamos aqui à igreja de Jesus Maria e José. Sabe o que é essa alerta aqui do celular? Ainda não cai fora. Ajusta aí. Tá, tá claro. Tá normalmente, né? Olha, tem gente morta aqui, ó. Aí. Vou te chamar a polícia. Vem aqui. Ó. Aqui por entre dores e desmaiados, brilhos, comigo estará sempre o coração dos filhos. Quinze de master, mil oitocentos e alguma coisa. E trinta... Tem muitos por aqui, uai. Mil oitocentos e cinquenta e seis. Tem um negócio mexendo aqui. Aqui do lado tem. É, 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 é. Ó, mil oitocentos e cinquenta e seis menino, ó. Por que eu tenho vida? Mil oitocentos e cinquenta e seis. Isso aqui, gente. Onde é que tá o pedaço? Não, ó. Então, ficou mil oitocentos e três. Onde é que você tem isso? O que foi isso? Não é coisa queimada, sei lá. Bora ver mais. Isso aqui é um trabalho pra iotinho. Vim aqui à noite, imagina. Nem por um caminhão. Olha. Olha. Isso é botija? Que tiraram, ó. Vem pra cá. Isso aqui é algum bicho que tá se escolhendo aqui do mar. Oi? Algum bicho. Pode ser, Vê. Vem aqui. Mas é grande, velho. Aqui. Olha. Olha o trânsito. Olha o trânsito aqui, ó. Mil oitocentos e oitenta e dois, ó. Olha. E aí, qual é a escada, velho? Olha a escada. Olha. Olha pra ir lá pra cima. Te atrapalhar. Te atrapalhar. Te atrapalhar. Te atrapalhar. Da loucaia. Então amigos do cangastro na literatura Como prometido Chegamos aqui nessa igreja Linda Onde é que está o altar? As janelas, o altar Eu acho que aqui tem uma tribuna Eu acho que essa escada Essa escada Essa escada é para tribuna O que é uma tribuna? Tribuna é um lugar onde os filhos do fazendeiro O fazendeiro, o dono do engenho Que era o engenho de Jesus Maria e José Vinha, provavelmente aqui tinha É tipo um Como é que diz o negócio da festa? Que o povo fica na parte alta assim Camarote, pronto Aqui eu vou botar uma foto No Itabaiana, na igreja de Santo Antônio Mas tinha um Provavelmente aqui tinha outra Parecia na área e janela Mas aqui é Que a escada vem até aqui Deixa eu ver se tem a escada do outro lado Se tinha né Acho que não É isso gente Esse é o nosso cangaço Essa escada Ela vai para ali e vai pressando E por aqui, voltava por aqui por cima Pode ser Vem aqui por cima É A escada Primeiro vinha para cá Veja que tem Veja que tem uma parte mais reta aqui Que é para ir para o Não, é para o pôs aqui O camarote que nem distorce É gente Vamos terminar Valeu Vou tirar algumas fotografias Não é todo dia que vem até aqui não Morria de vontade Eu achava que já tinha caído Essa igreja Mas Ponto Para o nosso cangaço na literatura Valeu gente E corta Ah Vem daqui Por favor Gente Nininho Não é ex-fitness Não, é fitness Agora Perdeu quantos quilos, Nininho? 10 quilos Fica de lado aí, vai Gente Vou mostrar uma foto a vocês De antes Aí, está passando E agora outra foto Não, ele aí O cara emagreceu Agora Vou deixar aí para vocês a pergunta É craque Festa Força de vontade Ou força de vontade Força de vontade É craque É craque Ou força de vontade Eu estou na pedra Ou força de vontade Cortei o açúcar Cortei o pão Cuscuz Como em vez em quando Caminhada Em vez em quando Para equilibrar E cortou o medo De ir para um lugar como esse Cortei também Cortou o que? O caminho que eu estou chorando Cortei que eu estou aqui É, valeu Dê tchau a esse Encerre Encerre o programa Esse Esse é o cangace na literatura Se você não é inscrito ainda Vai lá no sininho E pá Não, sininho é só para marcar Se inscrever Se inscreva E ativa o sininho Para receber as notificações Dois Viu Corre Gente Lava roupa todo dia Que agonia Quebrada da maranda Pior que a água está mais suja Que a camisa estava Agora fica toda amarela O povo xingando Olha o bicho é besta Por causa de umas gotinhas De lado De nada De nada De lama Lava roupa todo dia Que agonia Gente A gente está Na B Da BR-2-3-5 Não Da R-101 Em Naranjeira Do Serrano Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Ué Que piada